E aí Novartisho, tá de volta, hein? Aê, Novartisho, pesadão! Eu te avisei, você não quis saber Saiu assim da minha vida sem dizer porquê Viver paixões, amores, aventuras Se hoje você tá sofrendo, a culpa é toda sua Eu não tô nem aí, não quero nem saber Não adianta me ligar, eu não vou atender Quando for embora, perdi pra ficar Agora é tarde, não precisa mais me procurar Tô fora, já saí dessa Tô fudindo a vida, não choro por quem não presta Tô fora, o erro é todo seu Eu te avisei, não vá embora, você me perdeu Tô fora, já saí dessa Tô fudindo a vida, não choro por quem não presta Tô fora, o erro é todo seu Eu te avisei, não vá embora, você me perdeu Eu te avisei, você não quis saber Saiu assim da minha vida sem dizer porquê Viver paixões, amores, aventuras Se hoje você tá sofrendo, a culpa é toda sua Eu não tô nem aí, não quero nem saber Não adianta me ligar, eu não vou atender Quando for embora, perdi pra ficar Agora é tarde, não precisa mais me procurar Tô fora, já saí dessa Tô fudindo a vida, não choro por quem não presta Tô fora, o erro é todo seu Eu te avisei, não vá embora, você me perdeu Tô fora, já saí dessa Tô fudindo a vida, não choro por quem não presta Tô fora, o erro é todo seu Eu te avisei, não vá embora, você me perdeu Tô fora, ei! Tô fudindo a vida, não choro por quem não presta Tô fora, o erro é todo seu Eu te avisei, não vá embora, você me perdeu Tô fora, já saí dessa Tô fudindo a vida, não choro por quem não presta Tô fora, o erro é todo seu Eu te avisei, não vá embora, você me perdeu Tô fora